Chegando no sapatinho, maior satisfação Escrevendo com a caneta o que vem do coração Desânimo já bateu, não vou negar Mas o meu amor por isso nunca me deixou parar Cada canção, um sentimento em cada linha Minha paixão, te motivar com isso Essa é a minha missão De boca fechada escrevo e canto com a mente aberta Tocar nos corações, essa aqui é a minha meta Tocar nos corações, essa aqui é a minha meta Tamo junto, valeu de coração Toda semente é colhida, nem o esforço é em vão Fico muito feliz quando sirvo de inspiração Foco é a realidade e não cantar ilusão Tamo junto, valeu de coração Toda semente é colhida, nem o esforço é em vão Fico muito feliz quando sirvo de inspiração Foco é a realidade e não cantar ilusão E tamo aí na luta, um passo de cada vez Agradecendo a Deus por tudo, o dia chega a minha vez Não foi a tom onde cheguei, sei que tenho uma missão Que não é pregar dinheiro e nem religião Vocês são minha família, obrigada a cada um Sempre me motivando a não parar de modo algum Se cair, levante, não permaneça no chão Você tem seu valor, não viva sua vida em vão Tô aqui pra te lembrar o quanto isso é importante Que você vale ouro, você é impressionante Não desista de você, você vai conseguir Essa é a nossa meta, nunca desistir